Olha, depois de ser expulso da farofa da GK, o Tiro Lipa parou de seguir a influenciadora e agora está fazendo piada com o evento que ele foi expulso. Ele tá zoando, hein? Ele tá começando a debochar. E o Tiro Lipa, ele resolveu fazer uma piada depois de ser acusado de assédio durante a farofa da GK, aquela festa lá que tá rolando aí há três dias. O humorista foi expulso da festa porque ele ficou puxando o biquíni das convidadas lá numa brincadeira, tipo uma espécie de banheira do Gugu. Aí a produção lá do evento confirmou que precisou retirá-lo do local. E olha o vídeo, vamos ver agora o vídeo que ele postou. Vamos ver. Mãe, tá sofrendo aí? Você vai querer a farofa? Ele pediu o frango e aí você vai querer a farofa? Olha lá, olha lá. Ele ficou emburrado, né? Quer dizer que ele pediu desculpas e tudo mais, ficou chateado, mas agora ele já tá debochando, fazendo piada. Aí eu fico pensando que ele pediu desculpa, era sincero? Porque agora ele já tá debochando, já rolando. E outra coisa, hein? Tem mais. Ele deixou, pelo visto ele ficou bem magoado mesmo com essa história toda, né? De ele ter sido expulso, porque ele era bem amigo da GK, a dona da festa, e ele deixou de seguir. Ele não tá mais seguindo a GK na rede social. Ela ainda continua seguindo o Tirulipa, ele não segue mais. Olha aí, o Tirulipa ficou magoado, tá fazendo piada, tá debochando. Da farofa. Vamos lá. O Tirulipa, ele é filho do... Tiririca. Tiririca. Uma música de sucesso do Tiririca. Florentina, Florentina, Florentina. Tá bom, Judite, obrigado.